A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos o meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber, quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa ou sem roupa e te vestimos, quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar, então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um desses menores dos meus irmãos foi a mim que o fizestes, depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim malditos e de para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar e responderão também eles, Senhor quando foi que te vimos com fome ou com sede como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos, então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos foi a mim que não o fizestes, portanto estes irão para o castigo eterno enquanto os justos irão para a vida eterna. Querido irmão, querida irmã, durante a quaresma que estamos iniciando, nós passaremos pouco a pouco as práticas da vida cristã, a penitência, a mortificação, o jejum, a oração, a caridade e começamos esta primeira semana da quaresma com a recomendação da caridade, com a revelação de Jesus que é fundamental para todos os cristãos, o Senhor está presente na pessoa mais simples que nós servimos, cada próximo, todos os gestos que fizermos tocam de verdade no Senhor, é responsabilidade nossa, não desperdiçar qualquer ocasião para amar e servir. É a nossa forma de iniciar esta primeira semana da quaresma com a vivência da palavra de Deus voltando-nos para a caridade e o serviço do nosso próximo. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto